Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a nossa primeira técnica do dia 2, o segundo dia da nossa prática. E para essa técnica eu recomendo que você encontre um lugar bonito na natureza, onde você se sinta à vontade. E principalmente, um local onde você possa ficar sozinho ou sozinha por algum tempo sem interrupções. E também é possível você fazer essa técnica em algum lugar de sua preferência, ou até mesmo usar a sua poltrona favorita. Que seja um lugar especial que você tenha criado para suas meditações. E se preferir, você pode fazer na cama antes de dormir. E o importante é que você experimente um pouco de cada um destes locais, para encontrar o melhor ambiente e a melhor forma de fazer essa técnica. Tudo bem? Então, para iniciar, comece com três respirações profundas. E sentindo bem o pulmão, segura e solta, respirando pela boca. E sentado ou sentada, comece observando você como um todo. E vai observando cada detalhe lindo de você. Suas qualidades, os seus donos. E comece a apaixonar-se por si mesmo pela primeira vez. Esqueça o mundo. E só apaixone-se por si. E alegre-se com seu próprio eu. Saboreie-se. E agora, espere um pouco. Respirando profundamente, busque um pouco de si. Sinta a sua singularidade. E observe. Você. Sinta o seu corpo. Sinta o que ele está falando para você. E delicie-se com a sua própria existência. Você é nessa existência. Até esse fato. Até essa percepção muito consciente. De que eu sou. Pode ser um vislumbre de bem-aventurança. A respiração está acontecendo. Então, respire profundamente. De olhos fechados. Sinta o seu coração. O seu coração está batendo. E apenas se alegre um pouco com tudo isso. E respirando profundamente, deixe o sabor de tudo isso se impregnar por todos os seus poros. E permita-se ser varrido pela intensa emoção. Respire fundo. Levante-se. Se você sentir vontade, comece a dançar. Comece a rir se tiver vontade. Comece a cantar se tiver vontade. Mas lembre-se de manter você mesmo no centro de tudo. E deixe as fontes de felicidade correrem a partir do seu interior. Não do exterior. Aos poucos, deixe isso se aprofundar em essa experiência. Aproveite. Sinta você. Experimente e faça este laboratório. Aproveite esse momento. E curta você. Apaixone-se por você. Enquanto você vai ouvindo essa música, vai se auto-observando. E vai sentindo você. E apenas quando você estiver pronto. Quando esta música terminar. E quando o seu momento estiver finalizado. É que você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. Combinado? Então, aproveite. E sinta. Apaixone-se. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. E se você vai ouvir ou assistir a segunda técnica. Amém. 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 Amém.